O que é isso? O que é isso? O que é isso? Qual o duelo? Vamos ver qual de nós dois é mais rápido no s- Round 1, fight! O que é isso? Mano, mas que saco! O que é isso? O que é isso? universe O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, o que é isso? VSO NÃO MIESSO! Fiza! NÃO MIESSO! Fiza! NÃO MIESSO! Fiz conta-nos! Não vêm uns! Não vêm uns! Vá! DÁ MIESSO! TAMONI ESPETA! Não vêm uns! PEDRÁ! PEDRÁ! Toro! 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 K.O. Você cometeu um grande erro. Você me deixou um puto. No... Round 2. Fight! Toro! 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 Toma isso, seu saco! Toma o próximo! Toma isso! Toma o próximo! Toma o próximo! TARFIGER! TARFIGER! Você começou a perder dinheiro. Você me deixou muito... muito muito.